Olá, eu sou a Rita e acabo de chegar a esta cidade. Ainda não conheço nada. Vamos dar um passeio? Será que aqui mora muita gente? Crescemos quase 2 milhões desde 1971. Eu vim para cá com os meus pais e o meu irmão. Bem, ele não é bem, bem todo irmão. É só meio, mas há muitos meus irmãos. Aqui está o meu meio-irmão. Eu acho que ele vai ser... Bombeiro. Quantos bombeiros existem? Eu quero ser advogada. Será que há muitas advogadas? Os meus pais dizem que se estudarmos, podemos ser o que quisermos. Parece injusto. Eles trabalham muito e dizem que a vida custa a ganhar. Nós também ajudamos a ganhar porque ajudamos a poupar. Por exemplo, nós produzimos imenso lixo. Mas também podemos reciclar. E assim estamos a poupar. O planeta! Estou a gostar muito desta cidade. Os vizinhos são simpáticos e aqui aprende-se muito. Sabias que em Portugal existem cerca de 20 milhões de telemóveis? Como os bebés não falam ao telemóvel, isso dá praticamente 2 telemóveis por pessoa. 2 telemóveis por pessoa? 2! Ah, falta saber uma coisa. Quantas pessoas é que também se mudaram para cá? Em 2014, quase 400 mil. Acho que nos vamos dar muito bem por aqui. Há tanto para descobrir. Até amanhã! Explora a cidade Pordata e descobre o teu país em números.